Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 16 de abril. E nós abrimos o boletim indo direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre o fim de semana do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer teve uma agenda movimentada neste final de semana. Na tarde de ontem, ele se reuniu no Palácio do Jaburu com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Em seguida, o encontro foi com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Raul Jugma, da Segurança Pública e Sérgio Etchegoin, do Gabinete de Segurança Institucional. Já no sábado, o presidente participou da oitava Cúpula das Américas em Lima, no Peru. A crise na Venezuela, os ataques na Síria, a economia do continente e o combate à corrupção foram alguns dos assuntos tratados no evento, que contou com a participação de 20 chefes de Estado e de governo da região. O repórter Paulo La Salve acompanhou a Cúpula das Américas em Lima e traz os detalhes na reportagem. Vamos ver aí. Combater a corrupção. Este foi o tema da oitava Cúpula das Américas. Para isso, os chefes de Estado e de governo aprovaram por aclamação o compromisso de Lima. O documento tem o objetivo de prevenir o desvio de recursos em obras públicas, além de garantir transparência no financiamento de campanhas. O presidente Michel Temer defendeu que a corrupção corrói a democracia e tira recursos de outras áreas como saúde, educação e segurança pública. Michel Temer destacou que o Brasil coopera nesta área com outros países. O Brasil é parte dos principais tratados e iniciativas internacionais na matéria. Atuamos em instâncias como a ONU, a OCDE. Há que prosseguir com esse esforço. E é por isso que estamos aqui. Os líderes também foram solidários ao governo equatoriano. Eles citaram o assassinato de jornalistas do país por supostos dissidentes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A crise na Venezuela foi outro tema que recebeu destaque nos discursos dos chefes de Estado e de governo aqui na Cúpula das Américas. Eles pediram que Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária internacional. E vários disseram que não vão reconhecer a eleição presidencial marcada para o país no mês que vem. Acima de tudo, exigiram a retomada da democracia venezuelana. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Foi ainda condenado na Cúpula o suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil do país. Sobre o assunto e o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França à Síria, o presidente Michel Temer defendeu que a solução passa pela ONU. O Brasil há muito tempo repudia a utilização de armas químicas. Isso é fruto até de convenções internacionais, encontros internacionais. Mas o segundo ponto é que nós dissemos que essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria. Às margens do encontro, Michel Temer teve reuniões bilaterais com parlamentares norte-americanos, recebeu a indicação de que vão ajudar a resolver a taxação extra sobre o ácido alumínio do Brasil importados pelos Estados Unidos. Até o fim deste mês, estas taxas estão suspensas. Já com o presidente do Chile, Sebastián Pineda, Michel Temer disse que avançaram as negociações para uma parceria entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós estamos praticamente encaminhando muito solidamente agora uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. As gestões, eu percebo que a partir de hoje, e este é um bom resultado da Cúpula das Américas, eu percebo que a partir de hoje nós vamos incentivar muito e crescer muito nessa história. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 13,48%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,76%. Diminuir a burocracia e racionalizar recursos. Essas são as metas do novo ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Ele falou sobre as ações que visam a redução de despesas do governo e que serão prioridades em sua gestão frente à pasta. A ligação dos bancos de dados do governo, que vai nos permitir saber se os recursos que estão indo para benefícios estão atingindo as pessoas que deveriam ser atendidas. Se não, a gente vai poder melhor alocar esse recurso e aí sim atingir a população que deveria ser beneficiada por esse recurso. Tem ainda em todo o conjunto de imóveis a ser olhado. Hoje a gente tem um problema de aluguel muito sério no governo. A gente precisa reanalisar a nossa carteira de imóveis e melhor adequá-la às necessidades do governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.